Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vídeo de favoritos do mês de maio no ar e antes de começar o vídeo, o batom que eu tô usando é o Plink da MAC que eu sei que vocês vão perguntar e eu vou começar citando dois produtinhos pra cabelo o primeiro é um shampoo da marca Tresemme eu nunca tinha usado nada dessa marca resolvi experimentar e gostei muito desse shampoo ele tem todas as características que eu gosto em um shampoo ele é transparente, ele faz muita espuma eu sinto que ele limpa muito bem o meu cabelo o cheiro é delicioso comprei essa versão aqui, grandona, de 810ml, quase um litro e o meu é Cuidado Clássico com multivitaminas ele é pra todo tipo de cabelo e ele é muito bom, gostei demais desse shampoo aqui por todas essas características que eu falei pra vocês o próximo produto pra cabelo é esse olhinho da Kerastase o Elixir Ultime esse olhinho, esse aqui é na embalagem verde mas eu já vi que tem na embalagem rosa, na embalagem amarela tem de várias cores cada um tem a sua finalidade eu acho que esse aqui é pra cabelos muito danificados eu já tive o amarelo dele também, gostei muito desde que lançou essa moda, essa onda de aplicar óleos no cabelo nunca mais abri mão porque eu acho que o cabelo fica muito mais sedoso muito mais brilhoso eu gosto muito de aplicar só que eu gosto de aplicar com cabelo molhado com cabelo seco eu não gosto muito mas pode ser aplicado dessa forma também e esse olhinho é maravilhoso gostado demais uma pena que Kerastase a gente encontra apenas em salões de beleza não é tão fácil assim de encontrar mas é um produto espetacular o próximo produto é um pra corpo é um esfoliante de uma marca The Body Shop e uma vez eu comprei um esfoliante lá o Coca Butter e gostei demais porque ele é bem agressivo eu gosto de esfoliantes bem consistentes agressivos mesmo não sei se é essa palavra e você sente que tá esfoliando mesmo e aí eu passei por lá e o de pêssego estava de promoção e aí eu resolvi comprar gostei muito ele é muito bom ele esfolia muito bem ele é muito cheiroso quem gosta de cheiro assim de pêssego vai gostar muito ele tem umas partículas né pra esfoliar a ação só que não são tão grossas como esse Coca Butter que eu falei pra vocês é um produto muito bom gostei mesmo usei muito no mês de maio mas se fosse pra recomprar eu compraria o Coca Butter o próximo produto de corpo é esse gel de banho mesmo kit do perfume Lola do Marc Jacobs eu ganhei um kit com perfume e o gel de banho e deixei esse gel de banho completamente esquecido aí agora eu peguei pra usar e gente, tô adorando fica muito a gente fica muito cheirosa mesmo na hora que sai do banho às vezes eu até estranho nossa, parece que eu passei perfume não é o próprio gel de banho muito cheiroso muito bom deixa a pele super macia ele é muito consistente não é aquele produto ralo é um produto consistente agora indo pra maquiagem eu vou citar um demaquilante super famoso que boa parte de vocês já conhecem já usam que é esse demaquilante bifásico da Sephora é um demaquilante que retira maquiagem à prova d'água ele é específico pra área dos olhos ó ele é bifásico aí você chacoalha assim aí fica completamente azul e eu tenho gostado muito eu comprei essa versão de 200ml de perfume esse mês o que eu mais usei é um dos meus perfumes favoritos ele é bem marcante só que ao mesmo tempo não é enjoativo que é o Gucci Guilty ele essa versão aqui é uma versão pra viagem e ela é perfeita pra isso porque não é de vidro não tem perigo de quebrar eu infelizmente não sei descrever as notas do perfume e tudo mas é um perfume que eu julgo assim mais ser apropriado pra noite ele é muito sofisticado me parece aquele cheiro de de glamour de riqueza de tudo então nossa esse perfume é maravilhoso para produtos de lábios eu usei muito 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 esse mês esse Revlon Just Beaten Kissable acho que é o nome dele é esse a cor desse aqui é a 015 Cherish Devolution é esse produtinho aqui que é muito parecido com aquele chubstick da Clinique que é tipo um balm com cor e ele vem nessa embalagem aqui de plástico você gira você controla a quantidade de produto e ele hidrata os lábios e já garante uma cor simultaneamente então muito prático pra isso eu adoro lip balms é produtos pra hidratar os lábios que meus lábios são muito ressecados então esse tipo de produto aqui pro dia a dia é fácil de aplicar nessa embalagem e eu usei demais não saiu da minha bolsa saiu agora que eu peguei pra mostrar o próximo batom que eu usei demais foi esse aqui da Contém um Grama que ele tá tão tem tanto tempo que eu tenho ele que ele tá numa embalagem coitado a situação dele e ele é mate eu gosto muito de batons com acabamento mate esse aqui é o batom rosê mate da Contém um Grama e ele é lindíssimo toda vez que eu aplico esse batom a gente sempre tem alguém me perguntando que cor é essa e de fato ele é muito bonito a cor é bem coringa bem assim básica pra tudo dia a dia qualquer cor de maquiagem ele tá valendo que ele é muito bonito o próximo produto também é pra lábios esse tipo um gloss que se chama Rouge Infusion da Sephora com esse nome diferente ele é da cor Cherry Nectar número 12 os nomes todos vão falar no blog aqui no box de informações aqui embaixo e ele tem esse aplicador de gloss a cor é lindíssima gente como eu acho lindo esse batom ele é um assim um vinho maravilhoso gente maravilhoso eu amo batons marcantes e batom vinho então adoro e como eu sou muito branquinha eu acho que ainda realça mais ainda teve uma questão esse batom a vendedora me vendeu falando que ele tinha uma longa duração e tudo mais eu não achei isso achei uma duração bem ok normal mas ele é muito bonito então eu acho que é um batom com uma duração ok mas nada de extraordinário como ele é vendido bom pessoal é isso eu espero muito que vocês tenham gostado dos meus produtos favoritos me contem aqui embaixo quais foram os favoritos de vocês e eu queria também deixar um recadinho se você quiser conversar comigo deixar algum recado e quer que eu veja mais rápido te responda mais rápido por favor deixe seu comentário no meu blog eu vou deixar o endereço aqui embaixo lá é muito mais fácil para eu responder vocês ok não se esqueça de se inscrever no canal aqui embaixo de clicar em gostei no vídeo para me ajudar na divulgação um super beijo e até o próximo vídeo tchau tchau